A Universidade Estadual de Ponta Grossa vai começar a construir computadores de alta performance. A medida vai beneficiar todas as universidades estaduais do Paraná e potencializar a produção científica aqui no Estado. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, será a âncora de um projeto pioneiro na área de tecnologia, a Rede Paranaense de Supercomputação, uma iniciativa que prevê a construção de computadores de alta performance, conhecidos como supercomputadores. A Rede Paranaense de Supercomputação é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e o Centro para o Desenvolvimento de Computação Avançada da Índia. Em agosto desse ano, o governo e o Instituto celebraram um acordo para a transferência da tecnologia indiana e o início das atividades da rede nas universidades estaduais do Paraná. E como o nome sugere, o objetivo é criar uma rede digital para o processamento, compartilhamento e armazenamento de dados frutos de pesquisas científicas em grandes quantidades e tempo reduzido. Em passagem pelo Brasil, a comitiva indiana visitou a UEPG e conheceu o local onde será instalado o primeiro supercomputador com a transferência da tecnologia. Nele, já está instalado um supercomputador, o Paraná Shavak, uma máquina poderosa, desenvolvida na Índia e que processa informações em tempo recorde. Ele está instalado no Campus Varanas da UEPG e é a primeira conexão desta parceria para a criação da rede de supercomputação. Então agora nós vamos ter isso na UEPG, um computador cabeça, vamos dizer assim, de uma rede com alta competência, maior capacidade de computação, ligando uma rede entre as universidades estaduais. O primeiro supercomputador produzido pela rede ficará na UEPG, para pesquisas nas áreas de biologia, saúde e agricultura. Nós temos sempre que fazer a pesquisa, a inovação, os investimentos de Estado pensando no social. Além de produzir computadores de alta performance, a concepção da rede prevê a construção de um data center na UEPG para coordenar toda a rede de supercomputação. A expectativa é que o data center permita o compartilhamento de informações em uma velocidade de até 400 gigabytes por segundo. Ela é a estrutura física que permite que os equipamentos físicos, o supercomputador e todos os elementos que compõem o supercomputador, que eles estejam disponíveis 100% do tempo com confiabilidade alta, ou seja, não terá interrupções.